Oi pessoal, tudo bom? Chegou aquele momento que a gente fica contando os dias Que é a Bienal do livro São 8 e pouquinho da manhã, cedinho Estou muito ansioso, porque o que? Eu vou encontrar amigos, porque vai acontecer muita coisa bacana Vai ter encontro de booktuber, não sei o que E claro, não vamos nos enganar Não vamos mentir para as pessoas É óbvio que a gente vai comprar alguns livrinhos sim O coração está meu, está batendo aqui O sono que eu estou sentindo não está escrito Não é brincadeira Estou em Congonhos de São Paulo, porque eu moro em Londrina Que é um ovozinho assim de cidade, né? Está um pouquinho longe, a gente tem que fazer conexões Já está todo mundo lá, já estou vendo foto, já estou vendo vídeo Estou aqui ó, contando os minotons Gente, começou a luta, tá? Eu não sei onde eu estou Eu estou aqui em um lugar no meio do nada Eu vou me ajudar, gente Eu vou me ajudar ela Encontrei o Ale Já encontrei Kabuki Já encontrei VM Já encontrei a grande estrela Léo Leal Vamos explicar para ele o que está acontecendo Léo Leal Ele começou com um inscrito E agora ele é um amigo nosso E a gente está se encontrando pela primeira vez A gente só conversava pelo Twitter Eu só ouvia falar A gente na verdade achou que ele era um fake, né? Porque ele só tinha uma foto em todas as vezes E falou que esse menino não é real, não Acho que ele está usando uma foto boa Ah, entendi Que ingênuo, achei que eu não ia comprar nada Não durou dois minutos aqui dentro O que você está achando da feira? Ah, gente, eu gosto Eu amo a Bienal É muito gostoso andar com ela Porque a gente anima Mortos Paulo Estou morto por antes de trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa E agora a gente vai fazer o que, VM? Agora a gente vai conectar no celular pelo app iFood É um app que entrega comida Por hoje eu acho que vai ser isso Só da galera Mas amanhã tem o que? Amanhã tem encontro Amanhã tem muito mais Quer saber o que vai acontecer amanhã? Vê o nome! Você vai fazer o documentário geral? É, tem que gravar umas paisagens Para fazer uns cortes E eu esqueci de ver um drone Fazendo um drone subindo assim No meio do evento Por cima dos estandes Por cima dos estandes da Roco A Kabuki fez um caio do marcador dela O seu gramado, o seu saber com o drone Você vê um casão enorme Me conta pela suíte Galera, vocês sabem que normalmente Eu não consigo mostrar muito do encontro Porque, né? É meio correria Mas eu estou aqui com o pessoal lindo, maravilhoso E você que está... É a próxima que você vai falar do vídeo O que é do seu nome? Carol Carol, no caso não lembro o nome São Paulo São Paulo? São Paulo, eu sei Você foi na Bienal de São Paulo? Já, fui ano passado Você já me conheceu então? Não, não conheci Eu não era muito ativa no YouTube E aí fiquei viciada E eu não sabia o que você Entendi Então, ó A Carol está aqui, ó Toda linda, maravilhosa Eu não consegui nem falar direito Minhas pernas não se mexem O Paulo está aqui Paulo! Oi! Como foi o encontro para você? Ai, eu estou exausta Querido, vamos por favor tirar foto com o Léo Leal Vamos, vamos O Léo Leal está aqui Como vocês já viram anteriormente Nosso filho, nosso mascote A gente está aqui nos bastidores da B&I A Kabuki já está ajudando a arrumar ali A gente tem um pessoalzinho que já chegou Tá enchendo ali a sala E logo, logo vai começar E eu estou muito nervosa Oi, Kabuki Oi, gente Você está muito solícita Estou nervosa Você está nervosa? Estou parecendo, tipo, Britney Spears Max Factor Brilhando com óleo liso na cara Porque eu realmente estou destruído Foi um evento incrível A gente teve palestras A gente teve sorteios Foi muito, muito bacana Sério, foi muito divertido Os painéis foram super construtivos, assim, sabe Com assuntos muito bacanas Eu realmente estou muito feliz com o resultado Agora o pessoal está tudo aqui Por exemplo, a cara da maioria que eu estou nervosa B&I já fechou Talvez a gente fique preso aqui dentro E a gente vai decidir o que fazer agora Comer? Não sei Não conseguiu dormir Porque aí vocês roncam Eu ronco também? Ronca Mas você ronca bem menos Nossa, Vitor Martins e Chico Eu não sei como é que eles conseguem dormir juntos, gente É, ontem estava tipo uma sinfonia mesmo Um alternando o outro Quarto dia aqui no Rio E eu vou gravar com o Kukuki Olá Daqui a pouco a gente vai para a Bienal E é meu último dia E hoje a gente quer aproveitar para ver a Bienal de fato Porque até agora a gente só correu para lá e para cá E não viu a feira E não fez nada Vai ser maravilhoso Como estão as expectativas para hoje Depois de cinco dias vindo na Bienal Não vi ainda nada Não sei nem o que que tem Não sei nem quais estantes que tem Conta para nós aquilo que Kukuki está te incentivando a fazer Comprar livros para fazer book haul Porque é isso que dá views O book haul da Bienal é obrigatório Ela falou Você tem que comprar alguma coisa, amigo Porque o book haul da Bienal é obrigatório em todos os canais E assim que se encerra minha estadia aqui no Rio Olha, gente, a gente está aqui agora bebendo drinks Having fun E comemorando E celebrating Esses drinks são para comemorar o fim de uma Bienal do Rio Que foi maravilhosa Um recado para o Bienal do ano que vem Melhore No Bienal do ano que vem eu quero estar vivendo como uma grande gostosa Ela está mandando sinais para o bolinho Conversa com os seguidores Pede like Fala para o pessoal se inscrever Na teta de app que vai querer ficar Fala para o pessoal O que bum нравится Na teta de app que vai querer ficar O tipo-feira Fala para o pessoal Fala para o pessoal Que as las במ� Break lendigas Fala para as prefixle- Whats das segundo Então, muitas etapas É Estes são entendentes Elas ou suas Fala para as palavras Mas eu não estou brincando Porque, baby, você joga me crazy Get home, get down I wanna just be I wanna be better Better, better, better But I've always been Better, better, better Dangerous, but you want it too I'm ready I'm ready, you are Better, better, better So, too Nobody can make me feel The way you do I get so short And we can't hold it down I wanna just be Bad for us